Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carol, eu tô aqui hoje pra dar uma dica muito bacana pra você que quer emagrecer, mas não sabe como, nem por onde começar. Eu tô aqui pra falar de um produto maravilhoso que tem feito muito sucesso entre homens e mulheres, o Detoxy Shake. Gente, o meu produto chegou e eu vou mostrar pra vocês como é que ele vem, tá bom? Ele vem lacrado, de forma segura, sem que seu vizinho ou sua vizinha fique sabendo o que tem dentro da embalagem. O momento que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? A minha embalagem chegou aqui, ó. Meu produto tá aqui dentro, eu vou abrir pra vocês verem. Com ele vem essa linda shakeira, como vocês podem ver. E o produto, 900 gramas, gente, e ele é maravilhoso, realmente funciona. Ele, além de aumentar a sua imunidade, ele acelera a sua digestão, ele sacia a sua fome, inibe a sua vontade de comer doce, principalmente a gente que é mulher, né, e tem, às vezes, aquela vontade de comer aquele doce, e de forma compulsiva, ele inibe essa vontade, tá bom? E outros benefícios também que você pode estar comprando lá no site oficial. O que eu indico pra vocês, o que eu oriento vocês, é que de forma alguma vocês comprem esse produto em sites alternativos, como o Mercado Livre e o LX. Porque esse produto, ele é maravilhoso sim, mas comprado no local certo, que no caso é o site oficial. O Mercado Livre e o LX tem se aproveitado desse momento pra fornecer esse produto pra vocês, supostamente, mas na verdade é um produto falsificado. Então, eu indico vocês, eu vou deixar o link do site oficial logo abaixo, na descrição desse vídeo, pra vocês verem direitinho, tá bom? Aonde comprar, como é o produto, conhecer melhor sobre esse produto maravilhoso, que tem feito muito sucesso. A composição desse produto, eu vou falar aqui pra vocês, já pedi antes de terminar o vídeo, é o seguinte, colágeno hidrolisado, fibras solúveis, whey protein, 13 vitaminas, 11 minerais, sem açúcar e sem glúten. Gente, um produto com toda essa composição não pode ser ruim, não é mesmo? Com certeza funciona, vale muito a pena, faz a sua parte adquirindo esse produto e também reeducando a sua alimentação e praticando exercícios físicos, tá bom? Bom, gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo e sucesso!